Ai que delícia, rapaz eu já perdi o cabo HDMI, eu não acredito não, a diferença tá absurda viu, diferença de quase nada, olha só isso, que salve galera, tô suado, muito suado, uma bagacinha que tá aqui, pra quem conhece o meu estúdio, sabe que eu tava passando na tela, porque a tela tava meio com resfriado né, é esse, não, vou passar esse negócio aqui que aí vai ficar de boa, brincadeira essa parte galera, olha só, acabou de chegar, bem atrasado até, esse é o monitor doutor office da terabyte, de 21.5 polegadas, beleza, HDMI, 75Hz, Full HD, bora fazer aqui o Unbox, o Unbox, infelizmente eu, 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 geralmente eu gosto de gravar com a câmera frontal, só cadernada, o, vixe, tá tremendo, era pra ter um lacre aqui, dizendo que se tivesse, se tivesse rompido, pra eu não receber desse lacre, não veio não, rapaz, bora lá né meu povo, tô com medo de derrubar isso, deixa eu ver se eu adapto aqui um, um, bom galera, botando aqui na outra câmera, que é o seguinte, tava travando aqui um pouco, olha só, cachinho, era esse pedido, tá bem atrasado, viu, era pra até chegar dia 6, e hoje são 11, cabo de alimentação, espero que esse áudio fique bom, velho, eu, em alguns vídeos que eu fiz, não ficou legal, cabo de alimentação, e HDMI, de alimentação, legal, normal, como todos, e cabo HDMI, eu pedi, que eu pedi que não seja tão, tão grande, lá ele, meu dedo, vamos ver agora, como que fica, né, vamos ver agora, como que fica, olha lá, grandinho, viu, o tamanho é o suficiente, vamos pra, caraca, que pezinho fraco, fraquinho, velho, meio frágil, que é o, o pé do, do negócio, agora bora lá, a pensão se escorrega aqui, galera, e a pensão, eu tô olhando pra, pra, pra tela, velho, é pra não tá olhando pra câmera, isso é como eu me acostumo, não, e, e olha só, faz bem que o povo fala, que o bicho é igual um espelho, caraca, gostei, 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 ponto negativo, VGA, VGA já tá atrasado, né, filho, mas é um monitor de 300 reais, né, galera, então não dá pra, pra esperar tanto assim, né, aí você diz, 300 reais, sim, 300 reais, 300 reais, agora deixa eu mostrar pra vocês, vou usar essa câmera mesmo, legal, deixa eu mudar aqui, ó, eu vou fazer, ah, ligar logo o cabo, rapaz, eu já perdi o cabo HDMI, eu não acredito, não, aí galera, eu pensei que eu já tivesse perdido o cabo HDMI, aí é roça, né, eu não entendi pra que que serve isso aqui, esse furozinho aqui, ó, que eu não entendi, ó, parece um corpo de alimentação, cabo de alimentação, pronto, ó, realmente tem o brilho muito forte, mas ele tá com a película, eu vou deixar pra tirar essa película, só quando ele estiver ligado, tá, que aí eu já tive ele com a película e sei, vou deixar aqui, o computador tá ligado, vou tirar o monitor do lugar, vou botar o ferro aqui, tá editando o videozinho do GTA, viu, espero que vocês vejam aí depois, é de um carro pulando, sai daí, galera, olha a bagaceira, tem um, tem um inscrito aí, que eu não vou dizer o nome dele, AGB, toda vez que ele diz que eu gravo, tem umas moedas perdidas, olha AGB, as moedas aí, tem um negócio de fazer bolo aqui, de cortar pits, aqui é meu carrinho, tá, aqui é meu carrinho, dois real perdido ali, isso aqui é da TV, essas cordas aí é de amarrar o volante, viu, vem pra cá, e vamos botar já no lugar, né, galera, peraí, 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 bom, galera, eu tô fazendo agora com as luzes desligadas, porém, só o flash da câmera, porque ia dar muito brilho aqui da janela, tá, vamos ligar aqui, igual o doutor office, hum, gostei, gostei, vou mostrar os jogos aí pra vocês, como que fica, tá, galera, e aí eu vou ver direitinho, com o brilho e sem o brilho, ou com a película, eu vou tirar logo essa película, ai, que delícia, ai, que delícia, ai, que delícia, bora lá, vou já testar aqui o GTA e o Euro Truck, pra ver como é que fica, beleza, tô aqui no GTA, veja só, a qualidade tá muito boa, tá muito boa, ó, que é o motorista que se garante, rapaz, é, desculpa aí, eu, me, me enganei, mas, olha galera, o, galera, o brilho tá muito bom, viu, nós estamos falando de um monitor de 300 reais, né, e tá entregando muito bom, velho, então, eu tô puxando, agora, eu vou mostrar pra vocês aí, no, no Euro Truck, beleza, ó a riqueza de detalhes, deixa eu botar o mano aí pra fora, lá ele, vixi, Maria, quer arma não, rapaz, essa daí, deixa eu tirar ele daqui de perto, olha só, tá com a qualidade muito boa, a câmera, infelizmente, não ajuda, né, mas, mas, é isso aí, a diferença, tá absurda, viu, olha só, o nível de detalhes, do monitor, vou botar aqui de lado, e, diferença de quase nada, olha só isso, e olha só isso, caraca, velho, tá muito bonito, tá muito bonito, viu, então, você que, tiver pensando em comprar esse monitor aí, tá top, top, a riqueza de detalhes, na parte interna, tá, tá show, 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 galera, é isso aí, bora botar o câmbio aqui pra andar, tem que movimentar o mouse, rapaz, o volante, bati no carro, desculpa, fui moleque, isso aí galera, tá no grau, viu, tá no grau, no grau, no grau, eu já tava finalizando o vídeo, mas, não posso deixar aqui, bom galera, já tava finalizando o vídeo, mas eu esqueci a parte principal, esse monitor foi indicação do inscrito, né, inscrito, moderador, Hans Hans, do Vlad, piscina do Vlad, ele não só indicou como ajudou a pagar o monitor, né, aproveitei a promoção, e o Vlad ajudou aí com a quantia de 60 reais, que ajudou bastante, só assim eu consegui pegar a promoção, então eu queria tá ressaltando isso aí, e agradecer, tá, e olha só galera, o resultado, tá muito top, eu tô curtindo demais, eu tô curtindo demais, olha só isso aí, tá aqui na interna, aos detalhes, como que ficou, eu jogava galera, eu tinha um outro monitor mais simplesinho, que era de 60 hertz, porém ele deu problema, e aí, depois eu fiquei com a TV, que é aquela que tá ali, mas a qualidade da TV é muito ruim, é por isso que eu tive a necessidade, de tá pegando um outro monitor, mas é isso aí, bom galerinha, e aí aqui eu finalizo, eu finalizo o vídeo, só vou dizer que eu gostei, gostei muito do resultado, tá muito bonito, e é isso aí, se você estiver pensando em comprar, vou esse monitor, chama, tá no grale, viu, tá no grale, valeu, valeu, inscreve no canal, não se esquece, deixar o like, comente aí o que você achou, beleza, um abraço pra você, até mais, falou.